Pedro Lucas de Souza, de 38 anos de idade, está desaparecido. De acordo com uma sua mãe, o homem está desaparecido desde o último sábado. A família é da cidade de Condonópolis, mas o jovem teria chegado no município há poucos dias. Ele tinha vindo da cidade de Petrolina, que fica no estado de Pernambuco. Nós tivemos acesso ao vídeo gravado pela mãe do homem de 38 anos e você vai acompanhar agora. Meu nome é Claudiana, eu sou a mãe de Pedro Lucas de Souza Nazário Lima. Ele saiu no sábado, por volta de 11h30 da manhã, falando para mim que ia no mercado e voltava já. Até então, não tenho nenhuma notícia dele, ninguém sabe, ninguém viu. Já fui no hospital, já fui em delegacia, já fui no IML e não tenho nenhuma notícia do paradeiro dele. Estou desesperada. Hoje já são quatro dias, sábado, domingo, segunda, terça e eu não tenho nada de notícia, nada, nada. Ninguém sabe, ninguém viu esse menino. E ele chegou aqui na quarta-feira de Petrolina, porque a gente é de Petrolina. Eu moro aqui há mais de um ano, fez um ano em janeiro que eu estou aqui. Mas assim, ele já conhece a cidade, ele veio o ano passado aqui, passou dois meses aqui, entendeu? Mas não tem amizade, não conheço nenhum tipo de amizade que ele possa ter feito aqui. E eu estou desesperada, desesperada. Eu peço que se alguém viu, se alguém tem alguma notícia, se viu ele passar em algum lugar, me dê uma palavra aí, uma coisa, porque eu estou desesperada, desesperada mesmo. Sem um pico de notícia. Eu não sei mais o que é que eu faço, mas estou cansada. São quatro dias já nessa angústia, nesse desespero. Eu mandei um zap para ele, onze e meia no dia, e o telefone dele já não... Meio dia, e o telefone dele já não funciona mais. E é isso aí, eu estou angustiada, desesperada. Eu peço a vocês que, se alguém viu, que pelo amor de Deus, me deu uma notícia, me deu uma ligação a qualquer coisa. Se viu ele passando, se viu ele em alguma praça, se viu ele por aí. Pelo amor de Deus. Claudiana, a mãe do homem desaparecido, informou ainda que o jovem teria saído para ir ao supermercado e, desde então, não foi mais visto pela família. Ela informou ainda à polícia militar que o homem é usuário de drogas. Ela já teria ido em delegacias, ido nos hospitais da cidade de Rondonópolis e até mesmo no IML. Mas, até o fechamento desta reportagem, o homem, de 38 anos, ainda não foi localizado. Você que vê a imagem no seu televisor, neste momento, do Pedro Lucas de Souza. Fique atento, pois, se você ver qualquer pessoa nessa fisionomia, entre em contato com uma polícia militar para contribuir com essa mãe que está à procura do seu filho.